Olá pessoal, estamos de volta e o assunto agora é comprensor de ar comprimido, tá certo? Eu vou citar alguns problemas que dão, que ocorrem em contatores, em muitas empresas, a maioria delas aqui, pelo menos na região, os comprensores são acionados por contatores em partida direta, 5 CV, 10 CV e até 15 CV, as partidas dos motores são diretas, beleza? Então, qual é o problema mais comum que acontece nesses tipos de comprensores com partida direta? Não tem compensadora, não tem soft start, não tem estrelas de triângulo, não tem isso. É uma linha direta, como você está vendo aqui, contatou, o pressostato, ele atua, ele fecha aqui, quando está no momento da pressão, ele fecha, a pressão está no nível, vamos colocar em 80 PSI, ele entra em ação, fazendo com que a pressão, atinja a pressão de trabalho ideal para poder atender aquela demanda daquela empresa. Beleza, mas qual é o problema que está acontecendo? O problema que está acontecendo é o seguinte, Contatores Uma troca constante de contatores, por quê? Seus contatos internos, tá? Os contatos internos do contator, eles estouram, porque é aquele exemplo que eu dei no vídeo anterior, quando o motor está estacionado, parado, eu fiz uma simulação no vídeo anterior, quando ele partiu direto, o motor não tem pé, ele é um motor de flange, ele deu um giro, por quê? Quando ele não pode dar esse giro, essa força reversa, ela é aplicada sobre o motor e sobre a máquina, porém, isso demora a acontecer algum tipo de problema de quebra de rodamento, ou de quebra de... acontece quebra da chaveta e tudo mais. Mas o defeito comum, corriqueiro, que acontece nesses tipos de contatores, que faz com que o motor do compreensor parte direto, é porque ele já vem de fábrica, às vezes, com um quadrozinho, com um contatorzinho direto, com o pressostatozinho ligado, alguns já vêm. Outros já vêm para que a própria empresa faça a sua instalação. Mas, na maioria das vezes, eles fazem colocando o pressostato para partir o contator direto. Isso faz com que os contatos móveis e fixos do contator, eles começam a escariar, chega um ponto de explosão e corte. Alguns cortam, se fundem, dependendo da proteção que tiver aqui. Se ela não tiver, não for a proteção ideal, o motor queima, já aconteceu muitas vezes. Mas falando do contator, para evitar que você troque constantemente esse contator, ou o seu jogo de contato, o que é feito para amenizar esse problema? Mas não ameniza. Tá? Porque além do contator partir direto, tá? Tem aquele problema da entrada e saída do pressostato. Que o motor fica entrando e saindo, entrando e saindo, entrando e saindo, entrando e saindo, entendeu? Porque há uma variação aqui. Então ele fica fechando e saindo. Fechando, fechando o comando e abrindo o comando. Fechando o comando e abrindo o comando. Afim de evitar isso, para você amenizar esse problema de entrada e saída, porque acelera o desgaste dos contatos do contator, você vem aqui, tá? Aqui, ó. Entre o pressostato e o e o contator, K1 aqui, ó. Você tá vendo aqui, ó, essa linha pontilhada, tá alimentando ele? Você vem aqui e coloca um relé. Você vem aqui e coloca um D1 aqui. Tá vendo, ó. Você vem aqui, ó. Vou fazer só o contato de fechamento dele, que é o contato que é o aqui, vou botar o 18 aqui. E aqui o 15. Aqui o 15. Tá vendo? Você faz isso. Você vem aqui com a alimentação do do pressostato, alimenta esse relé. Do relé, você alimenta o 15 aqui, ó. Esse polo aqui, esse terminal aqui. Tá? Do 15, vai sair no 18, depois de contar um tempo. Tá? Tá? E vai alimentar aqui. o compressor vai acionar novamente. Agora, o que eu tô dizendo pra você? Diminui o problema, mas não ameniza o desgasto em maneira acentuada. O desgaste do bloco de contato. Do jogo de contato. Do contator. Mas você ameniza o problema de ele ficar entrando, fechando e abrindo o comando. E esse contator fica entrando e saindo. O pessoal fala que é a famosa trepidação, né? Que o contator fica entrando e saindo. Na linguagem comum, o pessoal fala que é ficar trepidando. Né? E entra e sai. E entra e sai. Você regula esse relé aqui, por exemplo, pra uns 5 segundos. Quando o pressostato, pá, bateu. Você coloca 5 segundos. O que que vai acontecer? Uma vez, esse contato do pressostato abrindo, quando ele entrar de novo, o relé só vai atuar 5 segundos depois. Dependendo do momento, às vezes ele nem atua. Porque talvez ele tá terminando o processo ali, pra fazer o desligamento. Aí ele fica entrando e saindo. Então, quando isso acontecer, você instala um relézinho de tempo aqui, regula o tempo em 5 segundos, pra evitar essa... essa entrada e saída intermitente do contator. Às vezes a gente vai resolver isso quando eu quero... não quero... é... eu quero diminuir o tempo de... é... eu quero diminuir o tempo de falha daquela empresa e quero também que ela gaste menos. Tá bom? Então eu falo, meu amigo, vamos instalar um relé de tempo aqui, você vai pagar um valor do relé de tempo, mas você vai perceber que você vai me chamar aqui pra poder resolver o teu problema menos vezes. Vamos fazer um teste? Vamos. Então, as empresas que eu instalei estão funcionando até agora. É um gargalo, tá? Mas as empresas não querem comprar um soft start pra colocar num motor de 5, de 10, de 15. Só empresas grandes. Nem empresas grandes que você vai, elas não... não têm essa... não se importam porque ele... porque eles têm como... como normal essa questão, então não... não... não interfere nisso. Agora, há empresas que fazem estudo, tem seus técnicos, fazem o estudo, ou empresas que aceitam o argumento de um técnico externo, terceirizado, e está, pelo menos, pelo menos, no motor, no compressor de 10 ou de 15. Tem lugares que o compressor é de 20 e tá partindo direto. O que é que eles fazem? Se a corrente do motor de 15 cavalos ou CV ela é em torno de 24... 24 amperes, vamos botar assim, em 380 volts, 24 amperes, ele coloca um contator de 50, 50 amperes, de 48 amperes, 50 amperes, certo? O dobro da corrente do motor, assim o contator suporta mais aquela pancada, tá? Ou seja, tem todo aquele processo mecânico, o acionamento, todo o grau de dificuldade, da inércia, tem tudo isso, mas a empresa quer que fique. Se você quiser diminuir o problema dessa empresa e evitar que ela fique parada por um bom período, aguardando o compressor chegar, ali tem ponte rolante, ali tem sucção de carga, ali tem jateamento, tem um monte de coisa, aquilo fica aguardando o técnico chegar pra resolver, você consegue colocar um relézinho de tempo que vai diminuir esse tipo de problema e faz com que a empresa opere um pouco por um período mais longo, um período de tempo longo, sem dar problema aqui no contator de acionamento do motor. Beleza? Eu devo ter me embolado em alguma coisa assim na pressa de fazer um vídeo mais rápido, mas essa é a informação que eu quero passar pra você. Está no relé de tempo, você vai diminuir aquela incidência de estouro de bloco de contato, do contato se fundir ou às vezes dependendo da proteção que tiver aqui pode queimar o motor e sucessivamente. Então pra evitar isso eu estou dando pra você, passando pra você uma informação que pode te ajudar em algum momento porque se você vai numa empresa muitas vezes resolver o mesmo problema alguém uma hora vai desconfiar. Chega um outro técnico e fala poxa, mas tem essa solução você perde a moral. Então você não vai perder dando uma solução que vai ajudar a empresa da onde você recebe o seu dinheirinho pra você sustentar a sua família. Tá bom? Um abraço a gente volta a conversar na próxima.